Música A Unicentro fez aniversário no mês de junho e foi ela quem presenteou os acadêmicos. Em comemoração à data, as bibliotecas de todos os campi da universidade promoveram na última sexta-feira o Dia do Perdão. O evento foi uma oportunidade única para quem estava em dívida com a devolução de livros poderem negociar com a biblioteca. Os usuários que tinham pendência com livros emprestados na biblioteca e fizeram a devolução no Dia do Perdão tiveram uma segunda chance. As multas desses livros foram perdoadas e agora esses acadêmicos podem ter novamente o acesso a todo o acervo da Unicentro. O intuito é recuperar obras que estão extraviadas e que fazem falta para outros acadêmicos. E os acadêmicos fizeram a sua parte no acordo. Maximilian devolveu dois livros pendentes e agora se sente mais aliviado por ter suas multas perdoadas. Eu acabei me livrando pelo menos de duas semanas de multas, de dois livros que eu estava usando para o meu trabalho de conclusão de curso. Então, justamente, eu já fiz essa entrega e já vou poder renovar eles e até mesmo emprestar outros. Antes do Dia do Perdão, cerca de 500 livros estavam em pendência nas bibliotecas dos Campos da Unicentro. Só no Campos Santa Cruz foram devolvidos mais de 200 desses livros, fazendo uma grande diferença para o acervo da Universidade.